LENO RIBEIRO RITMOS E aqui não é só um grupo composto De melhor idade Mas é um grupo composto de pessoas Que amam a dança Eu gostaria de agradecer muito ao Cine Favela Pela oportunidade, todo esse grupo de dança E não só agradecer a Marília Mendonça Mas todos os artistas Que faziam parte da sua equipe Que eram todos vocês que traziam Para nós a alegria A dança, a arte e a música E essa homenagem não vai só Para a Marília, mas para todos os integrantes Que partiram junto com ela Muito obrigado pela oportunidade E agora nós vamos dançar Fazer uma dança Homenageando a todos Esses artistas na realidade Que todas as pessoas que estavam com ela Nesse avião eram artistas E vou continuar lá em cima Desenvolvendo a arte Que é a arte de cantar, a arte de dançar A arte de viver Certo galera? Certo! Vamos lá então É isso, vamos ouvir agora a música da Marília Mendonça Em homenagem, não só para ela Mas para todos os artistas do Brasil e do mundo Eu, Lenon Ribeiro Com todos os nossos artistas da dança aqui Beleza? E é isso, então assim Eu só quero deixar a mensagem o seguinte Vamos viver a cada minuto E a cada segundo Vamos viver o agora Porque o ontem eu sei como foi O agora estou vivendo E quando chegou amanhã Eu vou viver melhor do que hoje Essa é a arte da vida Essa é a arte de viver Certo? E vamos dançar! Vamo a gente! Vamo a gente! Vamo! 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 Eu sou a pele, a flueta, a sua fonte, a sua destina tava funcionando, eu tô fazendo eu não me escuro a mudança, amiga, cê tava perosa, subindo na terra, virando garrafa, amiga, cê tava perosa Quando todo mundo tava fora, tava compendo e na cara, amiga, cê tava perosa, subindo na terra, virando garrafa, amiga, cê tava perosa Beba! 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 L campa! Sepa! Ainda não é pra, porque tem o caso Segura-me mesmo Trazada comigo, o ar cair, que tem uma aliança Que tem um hábito, alvo e tal tuás Pra que eu não sei teia, tava que vai Segura-me mesmo Tu, se eu rostra, roça-ra Amiga, te dá pra ferata Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, te dá pra ferata Tomou tudo, tomou o coração Tomou pra me dar a minha Já tava bem basta Subindo na mesa Virando casais comigo Já tava bem basta Já tomou tempinho Já tomou cerveja Tomou tudo, tomou o coração Tomou pra me dar a minha Maria, eu quis dizer isso mesmo Vai lá, só tava bem basta Vai lá, só não segura 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 Tomou tudo, tomou o coração Tomou vergonha na minha Maravilha, eu não quero passar Subindo na mesa Vindo na mesa Aqui, vai Tomou ter que ir lá Tomou cerveja Tomou tudo, tomou o coração Tomou vergonha na minha Aí Aí É isso aí gente A Marília Mendonça era muito alegre Amava cantar, a dança, a vida É isso aí Marília A Marília Mendonça é muito alegre A Marília Mendonça é muito alegre Nós aqui do grupo Mendonça Do fim da favela E aqui tem o meu office É isso aí Gente, dá um tchau pra ela É isso aí, valeu A terra acabou É hora de realizar Tchau